O que é que o peixe o massa sai? Aí, toca essa pra lá só pra mim agora O que é que sai pra bosta? Aí! Pode Toca pra mim Vira essa lata Vou tocar, vou tocar Sai pra cá, Rino, que elas voltam agora aí Pode deixar elas misturarem agora, não tem problema não Não tem não Isso Ó